E aí, rapaziada, estamos aqui com o TPS comprometido no vídeo anterior Ele vai mostrar pra mim o que é turbão de verdade Vamos pegar a reação dele aqui, hein? É, eu tô ficando com ansiedade pro caralho, velho Vamos pegar a reação dele Vamos esperar um pouquinho Segura aqui com essa câmera aqui, ó, na sua cara aí Meu Deus do céu, gente Eu tô com duas câmeras pra segurar Puta que pariu, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Não, vamos pegar aquela reta não, velho Eu nem estiquei terceira, mano Nem estiquei terceira, John Bora Caralho, não sabia que eu era tão cagão assim, velho Não sabia que eu era cagão desse jeito, velho O que aconteceu? Eu sou um pouquinho cagão, velho Eu sou um pouquinho cagão, velho Eu acho Agora dá pra entender Por que que às vezes na hora de acelerar Tem um porquê Tem que ter uma responsabilidade Com o bagulho não é brincadeira Você é cagão? Eu sou Você deu uma borrada aí agora? Fala pra galera Tô entendendo aqui, mano Rapaz, velho Tem que ir pra parar, mano Não acelerei, enfim Já comecei a girar terceira Vamos ver quanto que deu aqui Nossa, velho Caralho, velho A galera vai assistir o vídeo dele ali Eu descobri que eu sou cagão, velho Eu não sou corajoso, loucão das ideias, não, gente Eu sou normal Deu de boa ali, ó Quanto que deu lá Nossa Deu só isso, né? Olha, gente, eu passo Eu acelero a minha Hornet Eu acelero a moto lá O carro Só pede chumbo, mesmo Mas isso aqui, velho Não tem comparação, velho É um bagulho... Surreal E aí, baralhinha Qual é o seu depoimento do Paz aqui? Do Pato? Do Pato? É muito logo, velho Nossa, velho Quero comprar uma boa dela Ela perderam um merda Claro, velho Vou fazer de tudo Vou comprar um... Pegar a Dutra ali pra comparação Imagina de quartona Bora, bora, bora Bora, bora que eu... Nossa, velho Eu sou cagão, mas eu quero o nosso, velho Eu quero sentir um pouco da adrenalina Será que você pode fazer? Você faz o retorno ali na frente Olha ali na onda do Pato Que o Pato vai te falar tudo Eu vou fazer o balão ali, ó Passa o balão, suba ali Tem gente que vai na loucura e corta aqui mesmo Não, é infração de trânsito, né, tio? Ah, infração de trânsito e acelerar dessa não é Não, ela acaba dentro do limite da via, né, filho? Foi de leve, né, mano? De leve? Olha o brabo aí, ó Nossa, o que foi da hora? Mano, vai tomar no cu Fim, Fim, isso aqui é um foguete, mano Não, meu pai Olha o chevetão do brabo aí, ó É tão brabo, cara Nossa, pava, esse gato é um dos carros mais barcos Olha o cheirão do pneu Eu quero botar um chevet furjado dessa cavalaria, velho Será que é a mesma coisa? É cabuloso ainda É cabuloso ainda? Mano, 300 cavalos no chevet, você já vai se borrar inteiro É mesmo? Porque o chevet, ele traciona muito, mano Traciona pra caralho? Traciona! Um a mais, tá ligado? Traciona Aí que eu quero o cheveto, velho E curra mesmo Mas aí, ó, a pegada de pilotagem vai perigoso? É, mas lá, vai perigoso Qualquer, tipo assim Do jeito que tava ali Na doutra ali Não, pegar por aqui, ó Ah, por aqui Porque a doutra tá parada Pegar qualquer ondulação, essas coisas assim, mano Você tem que ter muita mãe, é muito feeling A traseira, a dianteira você vê, você vê isso Ah, entendi De traseira, a menina se pegar Sai de lado E você já viu vários acidentes Com os caras mais fortes Que vem e se perde? Sim É isso mesmo? É, tem pressão Caldos traciona E aí, dependendo Ou se não for blocado Traciona uma roda Aí gira Nossa, meu Deus Aí, rapaziada Tá aí a dica do TPS aí O cara que tem experiência, né Como você pode ver os filtros Os caras acelerando os turbão, velho O Manu que é da hora, tio Nossa, o bagulho, velho Mas esse aí, ó Foi um dos primeiros do acelheiro que deu uma borrada Não foi, Banane? Nossa Primeiro Primeiro que tipo assim, mano Tem tiozinho que é mais Travou o chico Ou os caras seguraram a emoção Tá ligado? Pra que é mais fácil? Reto, né? Seguraram Pega Você quer ir pra tudo? Não, pra ir pra lá é mais fácil Ah, tá Nossa, mano Beleza, galera Tamo junto com mais um cagado Nossa, ué Eu só sei que... Só tem que agradecer mesmo Agradecer ao TPS pelo rolê Que, mano Nossa, isso Isso foi um acelheiro de leve, mano Isso foi um acelheiro de leve Eu já fiquei cagado Se eu já fico Eu já não sou isso Putz, eu não sou corajoso De tudo isso, não, mano Mas valeu mesmo Obrigado pela força de todos vocês Principalmente eu quero agradecer pelo rolê Junto com o TPS Que tá gravando aí E... Tá acompanhando com ele aí Manania Ainda vou conhecer o maré dele De 300 cavalos Nossa, véi Putz Mano, tô sem palavras mesmo Quero agradecer a todos vocês Também que tão compartilhando Comentando aí do vídeo aí Compartilhando com vontade mesmo Eu tô sem palavras, véi Eu tô com a minha alma Já fora do corpo Tá ligado, mano? E agradecer a Deus também, né? Por estar... Por estar vivendo Viver cada dia a mais, mano Obrigado, rapaziada Obrigado Vamos ver isso com 10 Gostei Obrigado